O jogo da vida eu nunca perdi Mas o amor da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda pobreza me disse também Quem gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quero ninguém Nas remandas que tive na vida O dinheiro me fez excedor No entanto perdi a partida O meu não teve valor Meu irmão era um pobre coitado Não devia ser o vencedor No entanto foi hotelizado Eu fui derrotado no jogo do amor Vou pedir que bem tudo é dinheiro E bem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Segura mais assim, ó Voltei e me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e me assustei Você me assustei Eu me assustei Eu fui derrotado ao baixo Eu fui derrotado ao baixo E me assustei Eu fui derrotado ao baixo Até nosso quarto de tudo arrumado Fiquei vivendo o nosso passado Enquanto a chuva caiu lá fora Me abriu até nunca do quarto Chorei de emoção Me ouvindo o barulho da água Caindo no chão Ouvi o espelho do perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade Olhando no espelho Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar maciel E além do tapete te amei Sem pensar Quando amanheceu encontrei O bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim de rever Não prometo voltar E mais uma vez lembrança A gente tinha aquele pedido Manda aqui pra nós Era um prazer imenso A gente fazer pra vocês Enquanto que eles não vêm Vamos fazendo as músicas Do bom supercal musical da gente Amém